Durante o passeio turístico, histórico e cultural na estrada de ferro Santa Catarina, a bordo da Maria Fumaça, é possível observar parte da estrutura da usina. É e é da água cristalina que surgem nascentes no coração do estado, até o encontro com o mar, que o rio Itajaiaçu, que abriga a maior bacia hidrográfica de Santa Catarina, dá força para movimentar um conjunto de 120 toneladas, que produz energia elétrica. E para conhecer esse processo, nós vamos pegar carona com esse grupo de estudantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, da cidade de Jaraguá do Sul. Eles estão no último semestre do curso técnico em mecatrônica. O grupo viajou mais de 110 quilômetros para ver, na prática, detalhes da teoria que eles aprenderam em sala de aula. Tanto a parte eletrônica, elétrica, que eles têm em sala de aula com os professores, é que eles conseguem ver um pouco disso na parte sendo utilizada mesmo. Então eles conseguem ver a prática em outros locais, não só em sala de aula. A usina está em operação há seis anos e é administrada pelo consórcio empresarial Salto Pilão. Ela está localizada entre três cidades do Alto Vale do Itajaí, com captação na cidade de Lontras e a estrutura no limite entre os municípios de Apiúna e Ibirama. Atualmente, 40 colaboradores trabalham de forma direta para manter a usina em operação, durante 24 horas por dia. O que chama a atenção é que 85% da estrutura está na parte subterrânea, cerca de 40 metros. O equivalente a um prédio de 11 andares, só para abrigar a estrutura de máquinas. O sistema funciona basicamente assim. A água do rio é captada para um túnel e passa por um desnível dentro da montanha, que é responsável por gerar pressão na água para fazer o eixo de 30 toneladas girar. Depois, a água é devolvida ao rio. São 10,5 km de túneis, o que coloca a usina Salto Pilão entre as três maiores usinas subterrâneas do país. Ela tem uma capacidade de produção de 192 megawatts, que poderia abastecer cerca de 700 mil pessoas, população de aproximadamente a Grande Florianópolis. Um processo no mínimo curioso e que está aberto para que toda a comunidade tenha a oportunidade de conhecer. Ela desperta o interesse e a curiosidade das pessoas. Por isso, o empreendedor disponibiliza todo o centro de atendimento a visitantes, que reúne toda a condição de atender estudantes, acadêmicos, comunidade em geral, para as visitas comunitárias, visitas de educação ambiental e visitas técnicas. Uma visita que impressiona até quem conhece a teoria do processo. Bastante coisas que a gente viu no curso, a gente viu aqui de uma maneira mais prática. E isso eu posso até, na vida profissional, levar em considerações quanto à organização deles, como é feito, os processos, os cuidados, essas coisas assim. Gostei muito porque a gente viu tudo o que a gente estudou na teoria, todas as fórmulas, que a gente achava que a gente nunca ia ver na prática. A gente viu aqui nos elevadores, na turbina e tudo mais. A gente viu aqui no curso.